Essa próxima matéria vamos falar sobre responsabilidade social. Vocês conhecem o Fundo para Infância e Adolescência? O FIA, como é chamado, tem como objetivo captar e aplicar recursos destinados às ações de atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. E quem faz essa captação de recursos é um conselho que existe em cada estado brasileiro. E o Concave do Espírito Santo realizou uma reunião para sensibilizar e mobilizar os diversos segmentos da sociedade. Confira agora essa reportagem. O Concave estimula e espera das empresas capixabas contribuições para o FIA, que pode ser feito através do depósito de 1% do imposto pago ao governo e também com a contribuição dos funcionários dessas empresas. Para vocês conhecerem um pouco mais o trabalho do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, eu vou conversar com o secretário-executivo do Concave, Orlando Milano. Orlando, qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Veja bem, o trabalho que o Concave mesmo desenvolve é, primeiro de tudo, pensar na política de atendimento à criança e adolescente, que é desde a política básica, na área de cultura, na área de saúde, na área de educação e na área específica de grupos de criança e adolescente, que a gente fala que é em situação de risco social ou pessoal, no sentido com dificuldade para poder se desenvolver, tem todo um trabalho específico para eles, que muito desse trabalho é desenvolvido pelas entidades de atendimento da sociedade civil. Um dos instrumentos para poder implementar as ações de atendimento à criança e adolescente nessa situação de risco é o Fundo da Infância para Infância e Adolescência. O que é esse fundo? É um instrumento para arrecadar recursos de vários setores da sociedade, de vários segmentos da sociedade, tanto doações quanto até recursos que vêm do próprio imposto, que a gente chama então de destinações, para poder desenvolver esse trabalho. Uma empresa que já contribui para esse fundo é ArcelorMetal, que demonstra entender cada vez mais a necessidade de ajudar nas causas sociais e, na ocasião, apresentou o projeto Programa Cidadão do Amanhã a outras empresas, na certeza de estimular no desenvolvimento de ações parecidas, não apenas como exercício da responsabilidade social, mas também pelo retorno que isso proporciona às próprias empresas. Leonardo, o que consiste, o que é esse projeto? É um projeto que a gente mobiliza os nossos empregados, os nossos parceiros de negócio, a destinarem parte do imposto de renda para os fundos da infância e adolescência. Qual é o principal resultado que o senhor percebe para a empresa e principalmente para os seus funcionários? Olha, para os funcionários, principalmente os nossos empregados, é uma satisfação de ver que a empresa tem entre os seus negócios, a empresa busca produzir com qualidade, fazer as coisas de maneira certa, respeitando o ambiente, gerando lucro, um lucro que reverte o imposto também, mas que, ao mesmo tempo, ela está preocupada com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento do país, com a transformação para melhor do país onde ela está. Então, para a empresa, é um ganho enorme e a empresa reconhece isso e investe nisso. Para os empregados, como eu disse, ver que a empresa está fazendo uma coisa além do devido, além do legal, legal no sentido da legislação. Olha, ela está indo além, ela poderia parar aqui, mas ela está indo um pouco mais. Isso dá uma satisfação, impacta positivamente no clima interno, organizacional. E um estímulo também, né? E um estímulo grande, muito grande. E um estímulo grande, muito grande.